Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse fim de quarta-feira. Boa noite, irmãos. Vamos colocar nas mãos de Deus esta jornada, respondendo às perguntas do diário e aprofundando a nossa fé. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Senhor, te peço perdão. Senhor, te peço perdão. Senhor, te peço perdão. Senhor, te peço perdão. O que é o inferno? A nossa fé designa por inferno o estado do definitivo distanciamento de Deus, o não absoluto ao amor. O não absoluto e perene, definitivo e eterno para o amor. Jesus, que conhece o inferno, fala dele como de trevas exteriores. Dito a nossa maneira, ele é mais frio, que é um estado de entorpecimento total e isolamento desesperado de tudo o que traz à vida ajuda, alívio, alegria e conforto. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós. E no nosso grupo, o nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos. E mulher, entre todas escolhida, para gerar em si o amor. Seu sincero, seu sincero, uma eterna aliança. Um filho nasceria de ti e morreria numa cruz, esmagando o pecado. Maria, teu sangue corria em Jesus e lavava a humanidade e levava o meu coração pra Deus. Amém 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 Maria, Mãe do Redentor Gera-nos pra Jesus Amém 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 Bem-aventurada Amém 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 Eterna aliança Um filho nasceria de ti E morreria numa cruz Esmagando o pecado Maria, Deus do sangue, corria em Jesus E lavava a humanidade E levava o meu coração pra Deus Ave, ave, Maria, Mãe do Redentor Chega-nos pra Jesus Ave, ave, bem-aventurada Rogai por todos nós Ave, 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 Maria, Mãe do Redentor Chega-nos pra Jesus Ave, ave, bem-aventurada Chega-nos pra Jesus Ave, 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 bem-aventurada Ave, ave, Maria, Mãe do Redentor Ave, 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 Maria, Mãe do Redentor Chega-nos pra Jesus Ave, 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 bem-aventurada Mãe do Redentor Mãe do Redentor Ave, ave, amém